Oi! Você já reparou que o mundo tá de ponta cabeça? Tá tudo muito, muito diferente. A escola tá vazia. Sua casa virou escola. As ruas tão vazias. Tá tudo de ponta cabeça. Então por que não aproveitar este momento em que está tudo de ponta cabeça pra fazer um projeto em que as coisas estão de ponta cabeça? Tente desenhar de ponta cabeça. Fazer um desenho, uma história de ponta cabeça. Uma história que começa pelo fim e vai até o começo. Você já pensou nisso? Eu também nunca tinha pensado. Mas agora que tá tudo de ponta cabeça, eu tô pensando nisso. É, é uma boa ideia, parece. Como é que eu vou desligar isso agora? Pode desligar, por favor. Não!